Prata, né? A skyline prata com detalhes azuis Porque a gente não vai conseguir deixar ela fiel ao jeito dela original, tá? Porque a gente não vai conseguir fazer os detalhes azuis A gente até consegue deixar ela prata, mas ela não vai ficar com aqueles detalhes Mas a skyline azul, ela vai ficar praticamente idêntica, cara, praticamente idêntica Então eu tô aqui no GTA San Andreas, eu tô aqui em San Fiero, tá, pessoal? A gente vai tá fazendo isso aqui em San Fiero, que é essa cidade aqui, né? Aqui é Los Angeles e aqui é San Fiero Então a gente vai tá usando uma oficina que tem aqui, tá, pessoal? Então, mano, lembrando, se você gosta de gameplay de GTA San Andreas aqui no canal Deixa o seu like no canal, ativa o sininho, passa no meu Instagram e no meu Twitter Vai tá na descrição, se você quiser me seguir, eu agradeço bastante Esse carro aqui é o meu, galera Essa aqui é a skyline do jogo, mano, se liga Não é tão parecida na frente Porque ela ainda não tá com as modificações que a gente vai fazer, né? Mas na traseira, mano, ela é praticamente idêntica, galera Praticamente idêntica, principalmente se eu precisar o freio ali A acionar as luzes de advertência, né? Vai dar pra ver acesa, vai dar pra ver que realmente é muito parecido Com a skyline normal, né? Skyline R34, né? Cara, eu não sou muito fã de JDM Eu gosto muito dos carros Eu prefiro os americanos, mas JDM são carros incríveis, cara Skyline, Zupra, esses mais modinhos são incríveis, galera São carros muito legais Então, mano, eu vou tá utilizando esse carro aqui mesmo, tá, pessoal? Um local muito bom que ela sempre dá spam Ó, se liga, pessoal As luzes de advertência que eu falei pra vocês, ó Peraí, ó Tem que frear Aí fica mais parecido ainda, né, ó Dá pra realmente perceber que a traseira é muito parecida com a de skyline E é um carro que ela, original aqui no jogo, sai muito de lado, né? Então pra fazer drift é muito bom Mas a gente vai poder tá modificando tanto a aparência quanto o motor, né? A gente vai poder tá adicionando nítulos pra ganhar um boost a mais no carro, né? Então vamos aqui Tamo aqui em Sanfiero, aqui perto da garagem do CJ, né, mano? A gente... Esse save aqui já tá zerado, tá, galera? Já tá zerado esse save aqui É... Enfim Aqui, pessoal No decorrer do jogo a gente compra essa loja aqui, né? Então essa loja aqui é do CJ E ela sempre tá dando spawn desse carro, mano Olha, se liga Aqui embaixo dá spawn de outros carros Mas aqui em cima sempre dá spawn, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, galera, olha Uma vermelha, mano Se liga, olha como ela é bem bonita, velho Essa aqui é uma... Praticamente uma... Concessionária, isso Quase que eu não falo o nome É uma concessionária do CJ, né, mano? Que ele comprou Então é sempre da spawn desse carro, né? Então aqui é um bom local pra você procurar esse carro, tá, galera? Então eu vou pegar a que eu já tenho aqui mesmo E não vou pegar aquela ali dentro, não Então vamos lá, galera A gente tem que ir pra uma oficinazinha Que fica aqui em Sanfiero Que fica aqui, ó Essa daqui, mano Eu sempre vou nela Eu não sei se as outras têm as mesmas modificações que ela Mas se eu não me engano ela é única, tá, galera? Com essa visual A gente vai praticamente botar um body kit nessa skyline aqui, galera Então bora lá Vamos tentar deixar essa skyline o mais fiel possível A skyline azul do Paul Waken, mano Vocês gostam de vlogos curiosos, galera? Eu gosto do primeiro, do segundo e do desafio de toque, mano O resto eu não gostei muito Pra mim fugiu um pouco da temática Mas é muito bom isso, mano Olha, outra skyline, galera Igualzinha a nossa Ah, e com as luzes acesas Dá pra perceber realmente que a traseira é igual de uma skyline Principalmente quando a gente botar o sub-body kit O cara é muito leve Como eu disse, ela já corre bastante Original Mas... Nossa, caramba Bati na limão do cara E foi mal aí, mano Com as modificações que a gente vai fazer Ela vai ficar bem mais legal Olha, ela faz drift originalzinha mesmo E eu derrubei uma árvore, mano Enfim Olha, é aqui, galera Vamos modificar o nosso carro aqui, mano Primeiro Vamos colocar a cor azul, né? A cor azul Tá detonado, mano Tá detonado Detonando o carro Cor azul, cara Vamos colocar a cor mais azul que tiver aqui, mano Pior que não tem a cor que é realmente no filme, né? Que a cor do filme, ela é bem azulzinha mesmo, mano Aqui eu acho que essa daqui vai mesmo Mas aqui nessa oficina Você pode até colocar essas cores aqui, né? Que seria como... Seria como um envelopamento, né? Esse daqui, mano A 1, aqui é a 2, ó Que eu acho a mais da hora E a 3, mas eu não... Não, eu não mostrei a 1 Mostrei? Aqui é a 1 Não, vamos deixar a normal mesmo, cara Porque eu acho feio, mano Eu não gosto de carro assim, caramba Olha que boa feia isso Mano, eu tive que pegar outra Skyline, galera Porque a minha bugou, mano A minha ficou com uma cor meio assim, textura Então... Tive que pegar outra Bugs do PC, né, mano? Bugs do GTA San Andreas PC Mas enfim Vamos pintar ela de... Sacou o que a gente ia pintar, né, mano? Que era o azulzinho Vamos pegar um azul aqui mais forte, né, mano? Pegar esse daqui mesmo, cara Esse daqui é o melhor Vamos colocar um escapamento, cara Olha, os escapamentos que a gente pode botar A gente pode botar esse Que é absurdo, né? De 790 conto E a gente pode botar esse Eu gosto desse daqui Porque esse daqui não é tão exagerado Para-choque dianteiro, galera É aqui que a gente pode usar Praticamente um body kit, mano A gente pode usar esse daqui Que eu acho bem feio E esse daqui, mano Esse daqui eu acho que combina mais com uma Skyline, né? Parece ser mais uma Skyline No traseiro, mano A gente pode botar esse daqui Ou esse daqui, né? Eu acho esse daqui bem mais da hora, né? O outro Eu acho meio esquisito, mano Esse daqui é mais bonito, cara Esse daqui parece ser bem mais estético, né? Então a gente pode colocar Isso aqui no teto Que eu acho bem feio E eu nunca coloco Mas isso aí vai de preferência Os spoilers, né? Que são os aerofólios A gente pode botar esse Ou esse Esse eu acho mais bonito Então eu sempre deixo esse Os laterais Que são as saias laterais, né? A gente pode botar essa Ou essa daqui Eu coloco essa daqui Por causa da saída de ar Que eu acho mais bonita As rodas A gente pode customizar aqui A roda do jeito que a gente quiser Eu acho que a roda É o que mais vai de gosto aqui, né? Mas eu acho que o que combina, velho Para combinar com uma Skyline, mano Eu acho que vai ser essa Que é a original, cara Não, vou botar essa importada aqui Para a gente poder, né? Nitro Vamos botar até 10 nitros aqui A hidráulica é para É para fazer que nem os lowrides Eu não curto O som também não curto E só, galera É isso, mano Isso aqui praticamente É uma Skyline, mano Olha Se liga Eu acho parecido, cara Ela está meio suja Está meio suja, né, mano? Eu acho parecido com a Skyline, cara Na minha opinião Se liga Como a gente tem 10 10 nitros, né? Eu acho Mas a gente tem 10 nitros Dá para correr muito com esse carro E ela original, mano Ela faz muito Muito drish, velho Olha, se liga Isso aqui foi porque eu modifiquei, né? Também, mano Mas enfim Se liga os nitros que a gente tem lá E a gente pode modificar, né, galera? Não precisa ser necessariamente A cor azul, né? A gente pode botar até os envelopamentos Que a gente Que a gente viu lá Mas eu acho feio os envelopamentos, mano Então Vamos fazer o que? Vamos dar uma volta, né, cara? A gente pode abusar do nitro, né? Com o nitro o carro faz mais drift, tá, pessoal? Então se você quer fazer drift, mano Bota o nitro e aciona Assim ele vai fazer bem mais drift Só cuidado para não sair batendo em tudo, cara Você não vai usar o carro Se liga Cara, drift em Geraçando é um negócio bem difícil Mas depois que você pega a manha, cara É muito fácil Eu acho mais fácil fazer drift no PC Do que no joystick, cara Olha o cara animal pulando em cima do carro, mano Vamos para uma rua mais... Opa Vamos para uma rua mais larga, né? Para a gente tentar fazer drift... Drift não É usar o nitro Mas o carro ficou muito bonito, cara O carro ficou muito bonito Parece que ele está com body kit E literalmente ele está com body kit, né, galera? Por que eu sei dizer? Vamos com... Uma rua zona aqui, mano Esse carro ele é muito rápido original, né? Aqui no jogo, né? Olha a mulher pulando em cima do carro Pensando que eu vou atropelar ela, mano Que violência, cara Essa rua aqui ainda não é boa, mano Ó Ó E muito difícil de controlar o carro, mano Cortar todo mundo aqui no trânsito, né? Esperar que o carinha passar ali Ih, a polícia está ali, mano Se ela ver que a gente está andando rápido Vai ficar com raiva da gente Os caras estão se encarando ali, mano Ó, aqui dá para usar o nitro, galera Eu vou usar o nitro No PC, mano Para acionar o nitro é alt, tá, galera? Ai, aqui não dá para acelerar, né? Tem muita curva Ih, cabe com a Skyline Não, nem quebrou Caraca Mas é, o carro corre muito, mano E como a gente botou 10 de nitro A gente pode acionar o nitro até 10 vezes, né? Mas quando acabar é só a gente ir lá E colocar de novo, né? Ó, se ligou Ó O carro é muito esperto, cara Muito esperto, muito esperto Dá para entrar por aqui, mano E aqui dá para ir para a ponte Ai, caramba Uh, quebrei o para-shop Se zoar seu carro, mano No PC dá para usar código, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui Deixa eu vir aqui nesse aqui Boa, que dá Ó H H-S-O-Y-A-M O carro está zero agora, mano Então, galera Aqui, ó Dá para usar muito o nitro, velho Só tem que ter cuidado Para os caras não te fecharem, né, cara? Porque tem os caras que fecham o nitro E quando fica muito trânsito Assim também é difícil de correr Aí se liga, né? Ponte de São Francisco aqui Que isso, mano? Que isso, cara? Bateu em linha aqui, né? Que violência, mano Ah, o cara zoou a minha skyline, mano Um acidente, né? Mas é, galera É isso que eu queria mostrar para vocês, mano Dá para fazer a skyline powake aqui, mano Não dá para fazer a prata, galera Eu fiquei devendo a prata Porque E não ia ficar legal, né? Sem aqueles detalhes azuis Que eu acho O charme daquele carro É os detalhes azuis E eu bati o carro Mas enfim, galera Dá para fazer a azulzinha, né? Não ficou com aquele azul perfeito Mas dá para colocar um envelopamento Deixar mais bonito, né? Você que sabe Aí vocês fazem aí Em casa No mobile dá também, tá, galera? No GTA 5 no mobile Dá para fazer o cocô físico também Isso é, galera Mano, estamos perto de Las Venturas, né? Mas olha, se liga Como está fazendo muito drift com esse carro Esse carro é incrível, cara Eu detonei o carro do chão Arrumar aqui, ó Está zero agora, mano H-S-O-Y-M, tá, galera? Pode ir no GTA San Francisco Você ganha vida E arruma o carro também E ganha uma grana com ele Mas é isso, pessoal Espero de ver já ser mostrado, mano Mostrei para vocês Como vocês conseguiriam fazer A Skyline do Paul Wake No GTA San Francisco Se liga só Como o carro está bonito Com esse body kit aí, mano Olha Você está maluco, velho Muito bonito Muito da hora mesmo, pessoal Mas é isso Espero de ver já ser mostrado Se gostou desse vídeo Quer mais gameplay de GTA San Francisco Deixa seu like Comenta aí embaixo Que eu leio todos os comentários de vocês Beleza, pessoal? Mas é isso Até a próxima Valeu Falou Tchau Tchau